Música Antes de embarcar para Aruanã, Banja e Sato já começaram a conscientização sobre a preservação da água e do rio Araguaia na roda... ...levar a informação para os pais. Elas são... Essa geração nova, ela se importa de uma forma diferente com o meio ambiente. E eles levam para dentro de casa mesmo, se apaixonam pelos bonecos. Sato e Banja vão para Aruanã todas as sextas-feiras e ficam até o penúltimo final de semana de julho. Aí eles vão dividir o tempo, afinal, eles estão de férias, né? Vão ficar uma parte do dia lá no centro de atendimento ao turista e a outra na Arena Record. Eles não vão só para se divertir, eles vão também para levar mensagem de conscientização. A importância de se preservar o rio Araguaia, a importância de cuidar das nascentes, de não jogar lixo no rio, de usar o colete de salva-vidas na hora que for entrar em embarcação. Eles vão dar dicas de como acampar com segurança, fazer fogueira corretamente, somente se for necessário, preservar os animais e preservar a vida como um todo. De malas prontas, a dupla de bonecos foi para o ônibus, mas pelo caminho, exemplos que serão espalhados. Diferente do lixo, não é, Gabriela? Não pode jogar lixo na praia.